O que fazer se der vontade de rir na massagem tântrica? E aí? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E eu recebi essa pergunta nos comentários de um vídeo da Karina. O que fazer se der vontade de rir? E aí? Você acha que isso pode acontecer? Pode e muito! Você pode dar gargalhadas, não só na experiência de massagem tântrica, mas também na experiência do sexo tântrico ou mesmo em experiências de meditações tântricas. Por que isso acontece? Porque quando você está vivenciando essa experiência, são dois motivos. Primeiro é porque durante essa experiência da massagem tântrica, existe uma produção hormonal muito grande no seu corpo de ocitocina, serotonina, endorfina, dopamina. E daí o que acontece? Os hormônios liberados, principalmente a ocitocina, faz com que você tenha essa vontade de gargalhar. Então acaba liberando essa sensação. Outra questão é que você vai tão profundamente pra dentro, e você pode acessar sentimentos e emoções que despertem essa sensação, esse sentimento, essa vontade de rir. Então pode levar sim a gargalhadas. E se você sentir vontade de rir durante a massagem tântrica, o que você faz? Você ri. Se você sentir vontade de rir durante o sexo tântrico, você ri. Se você sentir vontade de rir durante a meditação tântrica, você ri. O Tantra, ele é desrepressor. Então muitas vezes a gente reprime, reprime nossos sentimentos, reprime nossas falas, reprime nossas vontades. A gente se reprime, a gente não mostra a nossa verdade. E a experiência tântrica, ela é um lugar de tão profunda conexão com você, que você não reprime mais nada, você simplesmente mostra a sua verdade. E a sua verdade pode ser naquele momento uma gargalhada, porém o Tantra, se você já me acompanha há mais tempo, você sabe que o Tantra não são só experiências sexuais, experiências de prazer, mas é uma profunda experiência de conexão com o seu sentir. Então essa conexão com o seu sentir faz com que você tenha uma mudança emocional muito grande, porque muitas vezes a gente se anestesia, a gente para de sentir com muita intensidade para não sofrer, para não se machucar, para ser aceito. Então a gente vai se submetendo a situações que muitas vezes são incômodas, mas a gente vai, sabe, deixando ali naquela zona de conforto, tentando não se incomodar com algo que não faz bem. A gente se acostuma. E quando você está no Tantra, tudo você percebe com muita intensidade, tantas coisas boas, tantas coisas ruins. E isso é muito legal, porque quando você percebe aquilo que não te faz bem, isso te dá a força para você tomar a decisão, se posicionar, fazer o que você precisa fazer para resolver as questões, e não ficar ali enrolando no banho-maria, uma situação que te faz mal, tá? Então, sentiu vontade de rir? Rir. Agora eu vou abrir um parênteses. Muitas vezes pode acontecer uma coisa que não é um gargalhar da produção hormonal, que não é dos sentimentos e emoções, mas que é cócegas. Essas cócegas, a leitura das experiências de massagens tântricas, são bloqueios. Então você não quer sentir, e daí o corpo reage com cócegas para não se permitir acessar algo. E às vezes é muito comum, antes de vir um choro, uma emoção muito forte, a gente entrar nesse lugar do riso. Então, se você sentir cócega, às vezes é interessante que a massagem, ela seja num lugar mais sutil ou mais pesado, né? Porque às vezes é o sutil que está causando a cócega, então faz uma massagem mais pesada durante um tempo, ou se está mais pesada, vai para o mais sutil. Então vai observando qual é o toque que fica mais confortável. Isso que tem que observar é a pessoa que está realizando a massagem, seja o seu parceiro, a sua parceira, ou um terapeuta tântrico, para que a pessoa possa sustentar aí, né? Se permitir entrar na experiência sem se bloquear. Porque normalmente, quando é uma gargalhada de hormonal, de sentimentos e emoções, a gente se permite entrar. Agora, quando é de cócegas, a gente quer bloquear essa sensação. Então a gente se afasta, né? Então, se acontecer isso, não deixe de se estimular, não deixe de ser estimulada, né? Se permita entrar na experiência, para entrar nesse lugar de profundidade, nessa experiência de sentir, sentir sensorial, de prazer, sentir emocional, de conexão com o seu coração, tá? Se você quiser aprender as técnicas de Tantra, tem o meu curso online de Tantra, onde eu ensino tudo. Meditação Tântrica, Massagem Tântrica, Sexo Tântrico. Eu vou deixar o link para o meu curso online, aqui abaixo, na descrição do vídeo. Se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo, nos comentários, a sua pergunta, que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!